Almoço em família é sempre uma alegria, não é? Comida farta, conversas intermináveis, risadas por toda parte, o cachorro com cara de pidão do lado da cadeira e no centro da mesa uma jarra do Novo Tang geladinho. Você sabia que o Novo Tang tem mais sabor de fruta e é baixo em açúcar? Não? Pois é, pode experimentar, viu? São mais de 20 sabores diferentes, um melhor que o outro. Vai ser até difícil a família inteira concordar em qual sabor trovar primeiro. Na dúvida, é melhor você ter todas as opções. Então, que tal no próximo almoço você juntar todo mundo batendo com a colher na jarra do Novo Tang, hein? Gostou da ideia? Então eu tenho certeza que a sua família vai adorar. Novo Tang, mais sabor de fruta e baixo em açúcar.